Tô e a série CNRT, Sanana Gushman, foi uma declaração quando o sucesso nebe alcança a ONU. Tu ir mais acompanha, Ramoto. O povo é mais barbês, também não é da soberania. Mas não? Ele foi agora para ele, mas não é? Ele tem a independência política, ele tem a soberania, ele tem a segura, ele tem a independência econômica, ele tem a independência econômica, ele tem a independência que sou. O povo é mais barbês, também não é da soberania, ele tem a independência econômica, ele tem a independência econômica, do mundo todo, agradeço-vos, Sararesira. E agradeço-vos para a mídia. Nós... e todo o mundo, e todo o mundo.